Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Pois quando eu chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Pois quando eu chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Pois quando eu chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um tacacá Panam, pam-panam, 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 Não vou tomar um tacacão Dançar, curtir, ficar de boa Mas quando eu chego no Pará Me sinto bem, o tempo voa Não vou tomar um tacacão Ficar de boa